Há três anos, Danúbia tinha um sonho, transformar uma pequena escola no primeiro berçário da região de entorno do Distrito Federal. Mas logo esbarrou no principal obstáculo, a falta de dinheiro. Nós tínhamos que pensar na segurança, os brinquedos, as salas que trouxessem aconchego para as crianças, ala de banho, ala de trocadores, armários, enfim, parte de cozinha, fogões, tudo industriais. Então, assim, era um sonho muito grande e o projeto, é claro, não daria sem o dinheiro. Não devemos maltratar os animais, jamais! A solução, Danúbia encontrou no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. E o negócio deu tão certo que ela está ampliando o empreendimento. Nós estávamos com crianças só até quatro anos e a partir desse ano a gente vai poder trabalhar com crianças até seis anos. Porque a pedido dos pais, as crianças ficavam até quatro anos e saíam. E aí a gente falou, não, vamos aumentar para a gente continuar com as idades até maior. E aí, quem sabe, montar uma faculdade, um ensino médio. O Fundo Constitucional de Financiamento atende as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O objetivo é aquecer a economia e estimular o desenvolvimento regional. Só em 2017 foram destinados quase 27 bilhões de reais em créditos para empreendedores. O que inclui desde o pequeno agricultor familiar até grandes empresas. Foram 644 mil financiamentos nas três regiões. No Nordeste, o volume de recursos ultrapassou 16 bilhões de reais. O Centro-Oeste registrou o melhor resultado proporcional, com mais de 7 bilhões de reais e crescimento de 79% em relação a 2016. No Norte do país, as operações cresceram 25% em 2017 e garantiram a produtores e empresários quase 3 bilhões. É uma demonstração daqueles que acreditam no Brasil, aqueles que buscam o financiamento através do FNO, do FNE e do FCO para manter os seus negócios, para ampliar as suas atividades, como também novos empreendimentos que se instalam nestas regiões. Em 2018, os três fundos constitucionais vão destinar mais 38 bilhões de reais. E pela primeira vez, os recursos também vão ser liberados para apoiar alunos do ensino superior. Além da atividade do agronegócio, da indústria, do comércio, do turismo, nós estamos ampliando para o financiamento do FIES, para ampliar a oferta ao ensino superior, onde o aluno que desejar adentrar ao FIES, ele pode procurar a instituição financeira e, através do FNO, do FNE e do FCO, captar esse financiamento e garantir seu acesso ao ensino superior privado.